Na extração especial Dia Internacional da Mulher, o show de prêmios Tailândia vai dar 25 mil reais só na quinta rodada. Ainda tem mil reais na primeira rodada, dois mil reais na segunda rodada, mais dois mil reais na terceira rodada e três mil reais na quarta rodada. Além de 20 rodadas da alegria de 50 reais cada. E com o nosso cashback você junta 50 cartelas e troca por um kit perfume. Sorteio domingo às 9 horas da manhã, transmissão pelo Facebook Show de Prêmios Tailândia e BMTV Canal 11. Show de Prêmios Tailândia, honestidade e transparência é a nossa marca.